Então, o que nós precisamos? A carne, a cebola branca, o cilantro, limão, tortilla e aquela salsa verde. Ah, tá. Seis coisas. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje vamos no mercadinho mexicano comprar ingredientes mexicanos de verdade. Que depois de três anos, finalmente eu descobri um lugar que vende coisa mexicana com sabor de México. Mas que eles vendem comida pronta também. Eu acho que tem um restaurante também, só que nós nunca fomos. Nós fomos uma única vez no mercadinho. E eu adorei, porque realmente tem sabor de coisa mexicana. Porque aqui em Orlando tem vários restaurantes mexicanos. Mas não tem sabor de comida mexicana do México mesmo. Assim como no Brasil, pode ter restaurante mexicano à vontade, mas vai ter sabor de comida brasileira. Não adianta. Só inverte os ingredientes lá, não é a mesma coisa. Não é. E nesse lugar aí, eles têm o tempero mexicano mesmo. Então nós vamos comprar carne já temperada pros tacos. E hoje o almoço vai ser taco mexicano. El ranchito, meat market and mexican food. Então nós vamos lá, vamos comprar os ingredientes e voltar e fazer em casa, preparar. E vou mostrar nós preparando também, tá? É aqui o rosto. E essa roda? É. Não me encher pneu. Não me encher pneu. Mas nós gostamos de ir no que não tem que pagar pra encher. Porque normalmente aqui tem que pagar pra encher pneu. Não se deixe enganar. Bah, o cheirinho tá bom, hein? Ó, taqueria e carniceria mexicana. Ai, a gente não trouxe máscara. Será que precisa? Olá. Não sei, vamos ver aqui. Precisamos da cebola. Cebola branca temos aqui. E aí? Olá, bom dia. Olá. Como está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Como que vivemos em México? Sim, sim! Você me corta? Sim! O que tem dentro? O que tem? O que tem? Jugo de piña Sazonador O adobo que eu faço com chile seco Eu faço essa Ah! Muito bem! E a carne é de cerdo? Sim Cebolla blanca, não? Sim, não seja besta Cilantro Limão Salsa verde Sim, salsa verde Vamos para a salsa Sim Salsa verde Outro dia Eu peguei uma Tem essa aqui Salsa em espanhol É molho, tá? Eu peguei uma Eu peguei uma De latinha Outro dia Não sei qual foi Essa aqui Essa aqui que eu peguei Ah, eu vou pegar essa aqui Porque eu acho que vai tudo Eu vou pegar essa aqui Porque eu acho que vai tudo, viu? Ah, sim Muito bem Deixa eu ver Esta é a salsa verde, Carol? Sim Sim Esta está bem Sim, há uma que é picosa e outra E esta é picosa ou não? Média Média Ah, ok Há uma de aguacate Ah Ah Ah, esta? Poderia ser... Sim, esta é a lá que... Que vimos a última vez Sim Não, outra vez não é Sim, só que era um pequenininho E o cilantro é ali, não? No fundo Sim Cilantro é uma palavra que a gente só fala em espanhol por algum motivo É porque nós só comemos com comida mexicana, eu acho, né? É coentro Sim, pega um bem fresquinho aí Pensei que tu pegou, tava bom Tá Limão Limão, limão Por aqui tem que ser o limão verdinho igual o nosso Esse aqui Não o siciliano Tá faltando alguma coisa que são seis, né? Um, dois, três, quatro Cinco As cinco e as tortillas Tortillas, é Eles tem a tortilla quentinha aqui Vocês conhecem chicharrones? É isso aqui, ó Lá na cidade do México eles comem isso aqui com os bagulhinhos Em cima Mas é assim, ó Desse tamanhinho Tostada É um negócio bom É a tortilla Eu não sei se ela é frita ou se ela é só tostada mesmo Eu vou na fila, tá? Delícia, sim Vamos lá Gente, é em México Aí Sério, me sinto no México Num mercadinho pequeninho do México aqui Parece muito Sangria Refrí de tamarindo É de tamarindo com gosto de limão O que você tem? A tortilla tem? A caliente Você quer de farinha ou de maiz? É de maiz, né? Tu sabe o que é E aí a gente encontra mexicanos e já faz amigos, né? Os mexicanos são muito gente fina Mas tem outros latinos aí, outros hispanos aí também Os americanos não são tão abertos assim, né? Então, que diferença que faz Que diferença, né? Os mexicanos Do povo mexicano É Ah, nós amamos os mexicanos E eles adoram os brasileiros Quando tu fala que é brasileiro Sempre vai fazer sucesso E aí Já começaram a fechar assunto com nós, né? E aí sai Ah, e futebol E não sei o que Elogiaram o nosso sotaque Ah, eles são muito legais Vamos mostrar as compras aqui então Coentro A carne já temperada A cebola O limão A salsa Molho E aqui está quentinha ainda a tortilla Ah, e a coca? Deu 28 dólares isso aqui Não, essa coca é pro Léo Porque ela é feita no México E parece que o açúcar é diferente E tem um sabor diferente É Ah, especial pro Léo Só pro filhinho, não pra filhinha? Filhinho com açúcar É Tem três pounds ali Da última vez nós fizemos dois E nós queremos que sobre mais Então, vamos Tacar-lhe Palmes Três pounds Tem abacaxi ali Ah, ele falou primeiro, né? Ele falou tudo o que ele coloca ali Mas tem uns pedacinhos de abacaxi ali também Abacaxi, carne de porco, cebola, chili E eu molho dele, lá E eu molho dele, lá E aí Tira um pedaço E aí Aira Fica 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 E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É bem melhor. A americana parece mais aguada e doce. E a outra mexicana, que é mais parecida com a nossa, é mais encorpada e menos doce. E aí 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 E aí